Nesta segunda-feira, a Prefeitura de Manaus deu início à Operação Natal, sendo comandada pelo Instituto Municipal de Mobilidade Urbana. A ação de fiscalização de trânsito irá atuar nas áreas de comércio da capital. Pelos próximos 30 dias, os agentes de trânsito irão garantir a organização do fluxo de veículos, além da circulação das frotas de ônibus, visando reforçar a movimentação de veículos e pedestres. Na região central de Manaus, alguns locais onde antes era proibido estacionar, agora estará disponibilizado de forma gratuita para os visitantes. A gente não pode dizer nem gratuidade, nós vamos liberar algumas vagas que hoje são proibidas de estacionamento e não existe zona azul, a cobrança do zona azul nessas áreas. Mais precisamente na Eduardo Ribeiro, do lado direito de quem segue da Epaminosas para Eduardo Ribeiro. Então, atrás da matriz será liberado e posteriormente também, na 7 de setembro, de quem segue da Getúlio Vargas, em direção a Eduardo Ribeiro, do lado direito. A operação irá ocorrer no bairro da Alvorada, do Manoa, no Parque 10, na Rua do Fuxico, no Jorge Teixeira e também em locais com shopping centers em todas as zonas de Manaus. Na região do centro de Manaus, a fiscalização será feita de 8 horas da manhã às 10 horas da noite. Já nas outras áreas da operação, de 9 horas da manhã às 11 horas da noite. Os agentes vão monitorar o trânsito em postos fixos, com motos e viaturas, para controlar a circulação de veículos e pedestres, garantindo a fluidez do tráfego e a segurança na travessia. Stanley Ventilari, diretor de operações do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana, explicou a necessidade da operação nesta época de fim de ano. Nós estamos reforçando o efetivo em todas as zonas da cidade, principalmente nos grandes centros comerciais, bem como os shopping centers da cidade, com o objetivo maior de garantir trafegabilidade, com que os veículos não fiquem retidos no trânsito, segurança e fluidez para a população, garantindo assim o seu direito de ir e vir com a maior tranquilidade possível. Obrigado. 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 Obrigado.